Acelere e pisa Acelere e pisa Fala rapaziada Tô aparecendo na geração Vamos que vem pro trânsito É demais, cachorro Passando da coisa O moto tá atingindo, moleque Fiz a revisão de 12 mil, tá ligado? Pra quem não sabe, aí tem a CG 160 Se você é novo no canal Seja bem-vindo, moleque Seja bem-vindo, se inscreva no canal Tem um botão logo aí abaixo Aqui, ó Inscreva-se Deixe seu like, não, esqueça do seu like Pra fortalecer Então Fiz a revisão de 12 mil km na moto A moto agora tá top Já bateu 12 mil Por incrível que pareça, mano Tenho a moto há pouco tempo Mas já bateu 12 mil Como eu tranco com ela todo dia Kilometragem macho muito rápido, mano Fiz a revisão aí Ficou salgado o preço Não gostei, mano Achei exagerado, tá ligado? Foi uma moto de baixa cilindrada Eu, no total, paguei E, mano Fazer ajuste de folga de válvulas São três coisas Das mais importantes que eles fazem Que é folga de ajuste de válvulas Trocar a vela de ignição Trocar o filtro de combustível Eles coloca um produto lá dentro do tanque pra descarbonização Verificam aí a suspensão dianteira, traseira Lubrificação geral da moto Verifica aí o acelerador, embreagem Também, né? Pra ver se não tem nada de errado na moto Nessas partes Pra ele ficar em gestão Aí faz limpeza de bico de gestão, tá ligado? Aí eles... Mano, eles lavam a moto, velho Isso é da hora, tá ligado? Eles lavam a moto Só que a lavagem eles também cobram, tio Mas a moto fica limpinha, tá ligado? Mas eles cobram também A revisão por si só, ela é... Trezentos e... Ela é trezentos e... E dois É trezentos e cinco reais Sem esses bagulho a parte Que é lavar a moto e tal E aí Os caras me ligou Deixei a moto lá, né? De um dia pro outro Os caras me ligou de manhã e falou Ó, só Seu freio traseiro aqui tá no limite, tá ligado? Pastilha do freio traseiro aí As sapatas, assim A lona, né? É, freio a lona A lona do freio traseiro tá no limite Se quer trocar... Se vai querer trocar? Eu falei, mano, troca, né, velho Freio 40 conto, velho Mais a mão de obra que os caras cobram também, entendeu? Pra trocar Quase ideia Filmeza E aí eu fui lá pra apaguei Peguei a moto E aí ele me falou Que... Teve que trocar o... Balancinho, tá ligado? Do motor É uma peça que fica dentro do motor Aí eu não vou saber explicar direito Porque eu não manjo tanto também, entendeu? Com as pessoas que repõe no que a moto fica com algum barulho Se eu sei que você senta aqui, mano Tá, chefes Reclama que ela faz barulho, tá ligado? Que o motor faz barulho e tal Aí, beleza Peguei a moto Aí ele falou assim Mano, mas peraí Tem que assinar uma outra nota aqui De uma peça que a gente trocou Tive que trocar o balancinho da moto aí Porque seu motor tava fazendo um barulho estranho Esse barulho que todo mundo fala, entendeu? E a minha tava fazendo esse barulho Mano Eu fiz aí na Japão Tudimauá Os caras Parecem ser honestos, entendeu? Que eu tipo assim Viu o barulho ainda E foi atrás Correu atrás aí pra arrumar Aí arrumou, né? É obrigação dos caras Mas tem que funcionar aí Que pode ver o barulho e deixar, mano Tá nem aí, tá ligado? Aí os caras foram lá Falaram, ó Tava com um barulho estranho E a gente teve que trocar o balancinho Da moto e tal A moto tava apresentando lá Um valor de 52 reais O cara não foi a que paguei Acho que Aí a garantia é que cobre, tá ligado? Mas realmente Tava com um pouquinho de barulho Aí a minha moto Eu lembro que Quando eu dava Vai, mais de 80 por hora A gente ficava na terceira Mais de 80, mano Que é a terceira aqui Essa terceira marcha aqui Dessa moto Bate até 102, tá ligado? Aí Passava de 80, mano Aí ficava um barulho chato Parecendo que tinha peça solta Aí no dia do motor Então, não entendo muito, né? Sou leigo nessa parte de mecânica aí Achei normal, mas Os caras viram que tava errado Aí os caras já foram Já, pá Trocou o balancinho Agora Aquele barulho sumiu, mano Tá zerada a moto aqui A moto sai como se fosse nova, mano Como se tivesse pegado um zero Tá ligado? Da concessionária E eu acho isso da hora, mano Mas eu achei o preço muito salgado, mano Aí eu perguntei pro cara Mano, quanto que é a próxima revisão? Ele falou 400 desconto Falei Você é louco, champs? Mas aí ele falou Ter um desconto lá De 90 reais Mesmo assim Tá caro pra mim Tá ligado? Porque Com certeza Vai ter que trocar A pastilha do freio da frente Tá ligado? Do freio disco da frente Vai ter que trocar E aí quem vai pagar eu Porque tipo assim As peças que trocar a parte, mano Quem paguei eu Tá ligado? Então Acabou ficando mais caro A revisão é tipo 300 contos Ficou Quase 400 Igual a última que eu paguei agora Aí é engraçado, mano Mas só era isso, mano A moto ficou a zero Mas é igual eu falo É melhor pegar esse valor aí, ó Porque, ó Trocou o barrancinho aí A garantia cobriu Porque o motor tava com barulho estranho Se eu não tiver que levar nas revisões Esse barulho aí ia continuar Ou ia deixar A moto poderia zoar Então por isso eu prefiro levar Em todas as revisões aí Por mais que esteja caro Eu tô na garantia Se der algum B.O. com o motor dessa moto aqui A garantia vai ter que cobrir E eu vou ficar Vou ficar de boa Não vou ter que pagar nada por fora, entendeu? É isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Esse é o valor aí Da revisão A deixa de frente, tio O valor da revisão que eu paguei É 380 Eu tô já lembrando porque cobrou o valor aí Que levou a moto, né Que a moto tava em bojo E cobrou também aí a sapata Sapata não, a lona do freio traseiro A lona do freio traseiro E a mão de obra Por trocar a lona É isso aí, tamo junto Vral, fui Deixa seu like e se inscreve no canal Lembrando que eu tô filmando com a E.K.H9 Nova câmera aí do canal Que parece ser top Fui E aí E aí A lona do freio traseiro